Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alespe Conecta, o programa que debate os principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. Neste momento de pandemia, claro, respeitando o isolamento social, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, sempre respeitando as orientações das autoridades de saúde. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei que proíbe despejos durante a pandemia. Vamos conversar com o Lucas Costa Paim, ele é especialista em direito imobiliário e pertence à CSMV Advogados. Doutor Lucas, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Olá, Daniel. Eu que agradeço o convite para falar de tema tão relevante à sociedade, o projeto 1179. Exatamente. Eu gostaria, inclusive, doutor, para a gente começar esse bate-papo também para explicar para as pessoas que estão em casa e aquelas pessoas que não acompanharam o avanço desse projeto de lei. Eu gostaria que o senhor, então, explicasse um pouco o conteúdo desse projeto de lei e o rito dele nas casas legislativas. Se foi aprovado, se não foi, se foi sancionado, se não foi e por quanto tempo ele vai durar. Bom, perfeito, Daniel. Trata-se de um regime emergencial e transitório, um regime jurídico emergencial e transitório. O que isso quer dizer? Esse projeto, ele buscou não alterar nenhum dispositivo legal, não alterou o Código Civil, não alterou a Lei de Locações, ele é simplesmente um projeto pensado para passar por essa fase extraordinária de pandemia. Então, a ideia do projeto é esse, manter o aparato legal vigente hoje, mas trazer normas para que o direito possa passar por essa fase emergencial, como o próprio projeto diz, e transitória. Bom, o rito dele, ele foi pensado, idealizado pelo Dias Toffoli, por mais alguns professores da USP e ele foi, ele começou a tramitar por um projeto do deputado Anastasia. Esse projeto inicial, ele foi alterado no próprio Senado, pela senadora Simone Tebet, que é a relatora desse projeto de lei no Senado. Algumas alterações já foram promovidas no Senado, para o tema que estamos conversando aqui hoje, que é a locação, uma alteração foi relevantíssima, que trouxe muita discussão, existia ali um artigo trazendo uma moratória ampla para as locações residenciais, isso foi alvo de muita discussão durante o período de tramitação no Senado, e o próprio senador Anastasia acabou retirando esse artigo do projeto. Com isso, e algumas outras alterações em outras matérias, esse projeto, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, Câmara dos Deputados, lá ele houve um substitutivo fazendo algumas poucas alterações, no assunto que estamos conversando aqui hoje não houve alterações, o artigo 9º que trata do despejo continuou sendo mesmo aprovado no Senado, esse substitutivo foi para o Senado novamente, em razão das alterações, e foi recentemente aprovado e aguardo agora a sancão do presidente Jair Bolsonaro, que tem, salvo engano, até o dia 10 de junho para aprovar, para sancionar esse projeto de lei. E o medo do despejo é um receio que assombra muita gente que vive de aluguel, né doutor? Mas agora também tem um outro lado, o lado das pessoas que vivem, ou pelo menos pagam parte das contas, com o imóvel que está alugado para alguém. Na avaliação do senhor, como esse projeto de lei impacta o mercado imobiliário? Bom, Daniel, sim, né? Essa situação extraordinária, ela traz esses dois contrapontos e a ideia do legislador era trazer, realmente, tentar equilibrar essa balança, tentar equilibrar as duas perdas, né? Bom, como eu lhe disse antes, existia na primeira versão do projeto, um artigo que prejudicava, sobremaneira, os locadores, né? Porque dava uma moratória ao locatário, um direito de inadimplir, não inadimplir porque isso seria depois cobrado futuramente, mas prejudicava o fluxo financeiro do locador, por hora. Esse artigo, ele foi suprimido, então hoje restou apenas esse artigo nono, que trata do despejo, né? E eu acho relevante esclarecer, até para a preocupação que hoje existe no mercado imobiliário, que esse artigo, ele não acabou com a hipótese de despejo totalmente, ele acabou com a possibilidade de eliminar de despejo. O que é essa possibilidade de eliminar de despejo? Em algumas situações, a lei, né? E aqui, a gente falando de uma forma geral, ela possibilita que o autor da ação, ele possa ter o seu direito antecipado, né? Sob duas condições, de forma geral. Ele tem que provar a probabilidade do direito e o perigo do dano, tá? A lei de locações, ela traz isso já incorporado à lei. Existem algumas situações em que existe a presunção de que uma liminar deve ser deferida, tá? E essas situações, por exemplo, quando há a quebra do acordo de desocupação do imóvel, quando existe, então, o inadimplemento contratual e o contrato não tem garantia, né? Essa é a principal e a maior preocupação dos locadores hoje, porque é real essa preocupação. O locador, ele celebra um contrato sem garantia, pensando na segurança jurídica que a lei lhe daria de poder despejar o locatário em 15 dias, né? E ele não tem mais essa garantia em razão agora, se for sancionado pelo presidente Bolsonaro, essa possibilidade de eliminar. Então, o que eu vejo, um reflexo de forma geral para o mercado imobiliário, é o receio do inadimplemento, né? O receio do inadimplemento, mas para os locatários, essa não é uma segurança, porque veja, o que o projeto de lei garante é que ele não vai ter o despejo liminar, mas não quer dizer que ao final do processo ele não possa ser despejado porque inadimpliu o contrato, não? E existem ainda algumas, são três previsões em que o locatário ele pode ser despejado, o inadimplemento, já adianto, não é uma delas, mas não é uma segurança para o locatário, não é uma carta branca para o locatário inadimplir o contrato. O contrato permanece vigente, né? E ele tem que cumprir com as obrigações. Esse artigo não dá direito para o locatário inadimplir o contrato, acho que essa é a forma geral e o receio do mercado imobiliário é que talvez esse contraponto, essa história do despejo, né? O que fica de, agora o locatário não pode ser mais despejado, é o receio do mercado imobiliário, que isso cause um inadimplemento maior nas locações. Mas, doutor, uma pergunta, mesmo mediante essa excepcionalidade, esse momento em que estamos vivendo, em que o legislativo tem criado muitas leis de exceção justamente para dar conta de uma situação muito inusitada, que ninguém esperava, uma pandemia de uma doença que não sabemos exatamente se teremos uma vacina em pouco tempo, enfim, as autoridades estão tentando se virar para atender as demandas da população no campo da saúde e também no campo econômico. Mas daí eu pergunto para o senhor, existem casos em que os inquilinos poderão ser despejados mesmo diante dessa regra de excepcionalidade? Está previsto isso no projeto de lei? Sim. Na verdade, o projeto de lei prevê as hipóteses em que o locatário pode ser despejado, né? E não tratou de três hipóteses, tá? A morte do locatário sem deixar nenhum sucessor legítimo, o termo da locação por temporada, se a ação de despejo for proposta em até 30 dias após esse fim do contrato, e para a realizações de obras urgentes determinadas pelo poder público, em que o locatário não possa permanecer no imóvel ou podendo permanecer no imóvel, não autorize a obra. Na minha visão, o projeto andou bem nessas três hipóteses, que realmente são hipóteses que precisam dessa urgência de eliminar, né? A realização de reparações urgentes no imóvel, infelizmente, precisam ser realizadas com urgência, não pode aguardar até 30 de outubro, né? Também a permanência de um locatário após a morte do locatário original, que o locador não conhece e não tem nada contratado, também é uma situação de urgência, tá? A locação por temporada, por si só, já era uma locação com período mais curto e que exige a retomada por parte do locatário com maior urgência. Perfeito. Agora, caso o despejo tenha sido feito antes da sanção, como o inquilino deve prosseguir nesse sentido? Há maneira de reverter essa situação? Bom, Daniel, agora nós vamos entrar aqui num assunto um pouco mais complexo, tá? Pela lei, esses dispositivos valeriam a partir de 20 de março, para as ações que foram propostas após 20 de março, tá? Então, teoricamente, tecnicamente falando, o locador teria sim o direito a eliminar, se ingressou com sua ação de despejo antes de 20 de março. No entanto, aqui já é um dado prático, né? Os juízes não estão, em sua maioria, né? Óbvio que no tribunal, ainda mais numa situação de pandemia, nós temos decisões dispares. Mas existe um grande número de decisões em que os juízes não estão concedendo a eliminar de despejo, em razão da pandemia, em razão do fato extraordinário e para a segurança dos próprios agentes que têm que cumprir essa eliminar, em algumas situações em que o caso prático, né? O fato exige esse cuidado do juiz. Dignidade da pessoa humana. Por exemplo, existe um caso que eu analisei há pouco tempo, de uma senhora aposentada com 70 anos do grupo de risco. A ação foi proposta antes do dia 20 de março, mas o juiz condicionou o cumprimento da eliminar ao fim da decretação de estado de calamidade pública, por exemplo. Porque, sobrepesando os riscos, ele entendeu que precisaria preservar a saúde daquela senhora que estava no grupo de risco. Então, antes do projeto de lei, a gente tem que analisar o caso concreto, né? Te digo que, tecnicamente, o projeto de lei trata o dia 20 de março. Ele definiu o dia 20 de março como um critério para aplicação desse requisito de não despejo. Mas é evidente que, em alguns casos concretos, teremos aí um conflito de valores que vai exigir que o juiz atue. Sem dúvida, estamos falando naturalmente dos contratos de locação para imóveis residenciais. Agora, eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para a gente se essas regras também se aplicam aos imóveis comerciais ou não. Se existe um regramento diferente ou há previsão também para imóveis comerciais? Bom, Daniel, a lei, ela não fez nenhuma restrição para aplicação, para o cabimento desse artigo da vidação ou despejo. E eu acho que faz sentido porque, da mesma forma que existe ali o grupo de risco, na locação não residencial, um despejo agora também compromete a equipe que vai cumprir essa eliminada. e também é muito complicado encontrar um novo imóvel, saber onde vai depositar todos os bens ali que compõem o fundo de comércio do locatário não residencial. Então, eu acho que a lei andou bem nesse sentido. Ela se aplica, sim, às locações não residenciais. Acontece que, nas locações não residenciais, no shopping center, por exemplo, a negociação é um pouco mais madura. Ela pode acontecer de uma forma mais madura e está acontecendo de uma forma mais madura. Então, por isso, a gente sempre procura destacar nesse ponto do despejo a locação não residencial. Porque na locação não residencial, as partes têm um pouco mais de... em sua maioria, evidentemente, em casos menores, mas em sua maioria, têm condições de negociar um pouco mais maduras. e por isso, essa preocupação. Mas, de uma forma geral, a lei se aplica, sim, e também para a locação não residencial, teremos essa vedação à concessão de liminar até 30 de outubro. Perfeito. Eu estou conversando aqui com o Lucas Costa Paim, advogado especialista em direito imobiliário. Ele pertence a CSMV Advogados. Doutor, o senhor mencionou um aspecto importante da negociação e destacou que as negociações costumam ser mais usuais na relação do inquilino e proprietário no que tange os imóveis não residenciais, também chamados de comerciais. E aí eu pergunto para o senhor se há espaço ou se é importante que também tenha essa relação entre o inquilino e o proprietário nas relações dos imóveis residenciais. É possível ter uma negociação para evitar uma ação de despejo? Bom, Leniel, na minha visão, e acho que na visão da maioria dos advogados que militam nessa área, a negociação é o melhor caminho. A gente está falando de um mercado, a locação é um mercado maduro, um mercado experimentado. Estava dizendo da locação não residencial porque ali a gente está normalmente tratando de locador e locatário com um pouco mais experiência no critério de negociação. Mas ela é o melhor caminho para resolver todos esses assuntos da pandemia. Porque veja, ninguém melhor que o locador e o locatário para poder saber quais são suas possibilidades. E aqui não estou dizendo nem especificamente do que a lei vai regrar ou não. É realmente um ponto de saber as possibilidades de cada um. O locatário que estiver em dificuldade pode mostrar para o locador concretamente que teve uma diminuição salarial, que em razão do decreto estadual ele não pode mais atuar, sua atividade econômica está vedada em razão da quarentena, em razão do fato do príncipe que determinou que o comércio não poderia mais abrir. Mostrar qual foi esse prejuízo, quais são suas possibilidades de pagamento. Porque veja, o locador também tem seus compromissos, é o que você disse no início dessa entrevista. Ele tem seus compromissos. Então, ninguém melhor que o locador e o locatário para negociar. E veja, eu defendo que essa renegociação ela é um dever, na verdade. É um dever de boa fé. Você tem o dever de ouvir o seu locatário, quais são suas pretensões, examinar essas pretensões, mas devolver, óbvio que ninguém tem obrigação de fechar nenhuma negociação, mas devolver esse pleito com alguma argumentação, ter uma conversa realmente razoável. Aqui eu acho que estamos diante de uma situação extraordinária, essa pandemia, que exige que as pessoas sejam razoáveis, que atuem de boa fé. Então, é se colocar fora da relação, olhar com o olhar de quem está de fora da relação e tentar chegar em um equilíbrio. tentar examinar qual é o equilíbrio. Até porque, como adiantei, o despejo não dá o direito de inadimplemento do contrato. Essa não é a melhor saída para o locatário. Inadimplir totalmente o contrato sem ter uma conversa anterior com o locador não é a melhor saída para nenhuma das duas partes. Porque, primeiro, o locatário, se não conseguir pagar esse valor posteriormente, ele vai acabar perdendo o imóvel, porque a ação de despejo vai continuar. O locador vai ficar sem ter um locatário se não quiser negociar, e às vezes está há anos no imóvel e agora, num período de pandemia, também é complexo você encontrar um novo locatário, as pessoas não estão podendo circular. Então, a melhor saída nesse momento de pandemia, a meu ver, continua sendo a negociação, negociar, 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 e, eventualmente, se as partes estiverem num ponto de negociação complicado, procurar um terceiro, um mediador, alguém que elas confiem mesmo para trazer ali o equilíbrio para o contrato, e negociar, porque essa fase, o próprio projeto de lei já diz, é um regime emergencial e transitório, regime jurídico emergencial e transitório. Então, vai passar essa fase e os negócios vão continuar. O locatário pode se recuperar daqui a 10 meses, o seu negócio pode estar recuperado de novo, e o locador vai lá ter o seu parceiro comercial, no caso da locação no residencial, que já estava há anos. A mesma coisa para o residencial também, a pessoa, o locatário já ocupa o imóvel há anos, sempre pagou, honrou seus compromissos, cuida bem do imóvel. Faz sentido que durante esse período as partes se compõem para passar por essa fase extraordinária. Mas na hipótese de um inquilino estar com dificuldade financeira justamente em razão de diminuição dos seus proventos, do seu salário, enfim, é usual o inquilino solicitar ao proprietário a redução do valor do aluguel por um período determinado? Ou o senhor entende que é mais usual o inquilino tentar negociar uma fragmentação de alguns aluguéis para que eles sejam pagos posteriormente? Bom, Daniel, eu acho que aí vai depender muito do caso concreto, né? De novo, nós estamos numa situação que ela é singular, né? Essa pandemia, os efeitos econômicos dessa pandemia, e nós já tivemos algumas crises econômicas, mas ela afetou basicamente todas as partes da relação, né? Então, eu acho que depende do caso concreto analisar qual é a melhor saída para locador e locatário, as possibilidades de cada um, né? Eventualmente, você pode ter um locador que tenha mais liquidez e que prefira dar esse período de dois, três meses de ferir esse aluguel por um período um pouco mais para frente. Você pode ter um locador que não tenha tanta liquidez e precise de um valor ainda que menor mensalmente. Então, eu acho que para efeito de negociação vai depender da situação das duas partes, das possibilidades das duas partes e da comprovação. Eu acho que as partes têm que abrir, vamos falar de forma clara aqui, tem que abrir o jogo, tem que mostrar, olha, o meu prejuízo foi esse, a minha possibilidade é essa, negociação de boa fé é tentar chegar no melhor termo para as duas para a manutenção do contrato, tá? Agora, falando do passado, não era assim muito comum, óbvio que a negociação sempre aconteceu, o mercado de locação, como ele disse, ele é experimentado, ele tenta sempre preservar a locação porque não é fácil conseguir um novo locatário, então, já existiu, mas não era comum, inclusive, também não eram comuns decisões judiciais concedendo desconto em razão de perda de emprego ou qualquer coisa nesse sentido. Por isso que digo, a pandemia trouxe uma situação especial, uma situação diferente e que com razoabilidade as partes vão ter que sentar para resolver. Perfeito, e uma vez que as duas partes se entendam, qual é a melhor maneira de formalizar isso? O senhor entende que é preciso celebrar um novo contrato, um aditivo de contrato ou simplesmente uma troca de mensagens, um aplicativo como o WhatsApp ou uma troca de e-mails, bastaria para formalizar esse regime momentâneo de alguns meses? Bom, Daniel, a formalização dessa negociação, ela deve se dar sim por meio de um aditamento contratual, essa é a forma mais segura, as partes colocarem os termos da negociação não em um novo contrato, mas o que a gente chama de aditamento, então prevê ali que novas condições, na verdade não são novas condições, acho que a maioria está fazendo isso por um período transitório, então prevê que durante até outubro ou até as partes, o período vai depender da disposição das partes, mas que em determinado período o locatário vai ter um desconto ou que as prestações vão ser diferidas, qualquer coisa nesse sentido, colocar num documento de forma mais simples e clara possível, não se está discutindo toda a relação locatícia e contratual, se está apenas dispondo que nesse regime transitório, durante a pandemia, será adotada uma solução negocial diferente e colocar num instrumento que a gente chama de aditamento, não é simplesmente um contrato novo e formalizar isso, é evidente que se não for possível ter as mensagens de WhatsApp, já é melhor do que não ter nada, mas a maneira mais segura é realizar o aditamento contratual para preservar a relação. Perfeito, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem relação com o projeto de lei, mas eu acho que pode se aplicar a essa situação em que estamos vivendo, que trata dos novos contratos de aluguel, os contratos que vão ser celebrados durante a pandemia. Existe alguma previsão legal que possibilite a alteração de valor do aluguel pós pandemia? Portanto, a pessoa fecha um valor de um imóvel para ser pago durante a pandemia e aí há um reajuste após a pandemia. É possível um proprietário de imóvel fazer isso ou não? Bom, Daniel, me corrija talvez se essa não for a sua dúvida. A dúvida então seria se um contrato de locação celebrado já com conhecimento da pandemia o locador pode reajustar ou pedir um aumento do aluguel ou o locatário pedir um novo desculpa? Não, o proprietário do imóvel fecha um valor mais baixo durante a pandemia colocando em contrato a possibilidade de reajuste após o fim da pandemia. Legalmente isso é possível? Não vejo problema, Daniel. Eu acho que as partes podem contextualizar essa forma. Então, dizer que em razão da pandemia nesse período inicial, nos próximos meses, o locatário vai pagar um valor mais baixo e que ocorrerá um reajuste em tantos meses. Que na verdade eu não vejo nem como um reajuste. Eu acho que a melhor forma de colocar isso no contrato seria prever o valor correto e dar um desconto durante a pandemia. Tecnicamente falando isso é mais fácil de ser construído. E aí você depois mantém o reajuste que ocorre a cada 12 meses normalmente na locação pelo valor inicialmente previsto. Então você pode prever o valor que as partes entendem ser corretas, o valor de mercado para aquele imóvel e agora no início você dá ali um desconto percentual ou já fixado para que a locação passe por esse período de pandemia mesmo tendo começado agora. Eu acho que o importante é deixar sempre claro que as partes têm que ter boa fé e é importante contextualizar tudo o que acontece no contrato. Então se esse desconto foi dado em razão da pandemia colocar ali um considerando em razão da pandemia pela dificuldade apresentada inicialmente pelos investimentos que vão ser feitos no imóvel qualquer coisa nesse sentido vai ser dado um desconto agora inicialmente e o valor vai voltar em janeiro dezembro as partes podem dispor quando vai voltar e aí o contrato segue normalmente o locatário vai ter a obrigação de pagar aquele valor novamente. Entrevista importante muito elucidativa com o doutor Lucas Costa Paim advogado especialista em direito imobiliário ele é da CSMV Advogados doutor para aquelas pessoas que estão com dificuldades financeiras moram de aluguel ou então tem um negócio tem um contrato de aluguel celebrado com o proprietário do seu negócio e pensa em negociar o valor eu gostaria que o senhor desse um recado e mandasse uma mensagem para essas pessoas que estão com dificuldades financeiras e não estão conseguindo arcar com os custos do aluguel para encerrar a entrevista eu gostaria que você deixasse essa mensagem Bom, eu acho que a mensagem ela é um pouco do que eu já trouxe aqui primeira coisa que tem que se fazer é conversar eu acho que razoabilidade e boa fé são as palavras desse momento de pandemia é se colocar no lugar da outra parte então as pessoas que estão com dificuldades tem que a primeira coisa a primeira medida a ser adotada é procurar o locador é trazer de forma clara a dificuldade financeira qual é o período o que aconteceu se foi demissão se foi uma redução do salário se foi eventualmente uma redução do faturamento na locação não residencial é trazer isso de forma muito clara e muito aberta para o locador e conversar trazer medidas estar abertas a uma composição ampla e aberta e a medida judicial ela tem que ser a última medida porque de novo o que se quer nesse momento é preservar o locatário ele quer ficar no imóvel o locador ele se tiver uma relação longa com o locatário ele não tem o interesse também em despejar o locatário então é realmente uma conversa de boa fé ampla com razoabilidade e eu acho que esse caminho é o melhor a ser adotado medidas judiciais existem principalmente para locação não residencial mas eu acho que se todos estivermos abertos a composição e examinando o lado da outra parte também com razoabilidade a gente vai chegar e vai passar por esse período de pandemia e voltar a fazer os negócios como fazia antes desse período extraordinário eu conversei com o doutor Lucas Costa Paim especialista em direito imobiliário informações importantes trazidas por ele falando claro sobre o projeto de lei 1179 deste ano que proíbe decisões de despejo liminares até o dia 30 de outubro mas que aguarda a sanção do presidente da república Jair Bolsonaro doutor muito obrigado por suas informações pela gentileza em atender o nosso pedido até uma próxima oportunidade Daniel agradeço o convite de poder trazer esse pouco sobre a locação deixar essa mensagem a todos os locatários e locadores de razoabilidade e espero encontrá-los numa próxima oportunidade certamente as portas da Assembleia Legislativa estão abertas a rede Alesp sempre pronta para levar muita informação para a população do estado de São Paulo muito obrigado e volte mais vezes ponto final nessa edição eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta tchau 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 Tchau